Fala rapaziada beleza trazendo aqui mais um vídeo no canal né e aí galera já vai deixando seu like se inscreve no canal compartilhe divulguem e compre o teu pc na capô informática a melhor loja de pc games do brasil com atendimento especial do carlos o maior cara que tem de software do brasil né vamos dizer assim Então bora aqui começar o vídeo aqui galera já vai colocando aqui a bota de diamante pegando as madeira e derpiu armadura peitoral já 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 coloca o peitoral aqui e lá vai ruxar rapaz já vai ruxar já com uma maçãzinha aqui ó ó o cara jogou ali né já vou comer uma maçã dourada bem animal bikes eu vou errar essa maçã dourada que eu tô ligado se eu errar eu já tô com outra Nossa onde você tem a maçã dourada rapaziada caraca galera se eu cair daqui eu tô mudando mas eu vou tentar fazer um mlg Já acerta o mlg e lá vai matar esse cara aqui o primeiro a primeira morte Pegar aqui uma espada de melhor galera Já vou aqui ó esperando aí até ter mais uns caras aí ó o que é normal galera Já viu um cara aqui ó já mata ele também já mata ele também já mata ele também já mata ele também não conseguiu Herou fila da puta o cara apareceu atrás de mim galera morri galera não tinha como não vai mais uma porra e galera morri aqui né foi mal mesmo Caraca véi mas valeu partido vão começar outro aqui rapidão aqui galera bem radicora aqui né meu irmão Então vamos aqui começar uma outra partida esse mapa do deserto mapa muito bom e aí galera esse aqui é um mapa é um mapa da hora véi na moral Eu gosto muito desse mapa eu acho que eu não tenho uma vitória nele ainda então bora já desse aqui e pegar o baúzinho né Já peguei aqui ó já pegando a massa dourada os itens mais ou menos aquela ele tem mole mesmo galera Nossa mano Ô como eu não ganhei aquela delívia tô puto de raiva aqui né já vai descendo aqui ó Bem rapidão Já pega enderpeel já vai e já vai pro meio fica aqui o bagulho é louco tá ligado aqui o bagulho é louco rapaz Aqui nós é animal bikes Que que lembra dessa galera se curte aí se inscreve no canal já vai vir um cara aqui rapaz Se ele vem que ele morre se ele vem que ele morre se ele vem que ele morre Ele morre ele morre ele morre Já vou já vou pegando enderpeel A enderpeel já vou tacando lá É ele aqui galera é o cara aqui que tenta matar É ele aqui já 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 matei galera Meio coração essa eu morro hein Essa eu vou morrer rapaz Mas não ganho essa nem matando Mas nem se eu quiser eu ganho Rimei eu rimei eu rimei eu rimei Ei fudeu caralho Alright Caraca Cara eu to configura do Poder Cara eu to comida de cima e mais baixo Falta Falta Ainda torteu aquele maluco ali né galera מ� Jazmovich Bora esperar ele Eles vendem Já vai matar ele mano MLya Nossa Ai, 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 sei que se mata esse cara Mas não vou conseguir não Pera aí, quem ganhou? Eu ganhei, galera Aqui, ó Ele, meu, ele, meu Fute, eu ganhei 2 pontos Então, galera, deixa o meu vídeo aqui de hoje Muito obrigado Se inscreve no canal, divulgue E compre também Sina a Capul Informática Então, galera, deixa o meu vídeo de hoje Muito obrigado Falou, tchau, tchau, galera